Música Segue em rito urgente o projeto enviado pelo Executivo, que estabelece o plano plurianual de São José para os anos de 2018 a 2021. O PPA define os objetivos e metas que serão base das ações do município num período de quatro anos. Outro projeto na área que deve ser apreciado durante a sessão prevê mudanças de metas na LDO de 2018, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dois projetos são referentes à saúde. O primeiro é do vereador Maninho 100%. A proposta prevê implantar nos hospitais públicos de São José atendimento pedagógico a crianças e jovens internados. O objetivo é tentar garantir a continuidade dos estudos dos pacientes que não poderiam ir à escola. O outro projeto é do vereador doutor Elton. A matéria visa implantar um sistema de triagem de riscos nas unidades de atendimento de urgência e hospitais públicos. Ainda está na pauta o projeto do vereador Lino Bispo, que altera um artigo da lei que determina o processo de regularização de imóveis na cidade que estão em desacordo com a legislação. A mudança prevista é no tempo de protocolo do pedido de regularização. Outro projeto da pauta é de autoria de três vereadores, José Dimas Dulce Rita e Fernando Petite. A matéria prevê implantar em São José a política municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável. O vereador Fernando Petite também é autor da proposta que cria o Dezembro Vermelho na cidade. A data tem o objetivo de intensificar ações de prevenção e conscientização sobre o HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Ainda devem ser apreciados na sessão projetos de denominação de rua e concessão de título de utilidade pública. A pauta completa você confere no nosso site, na aba Sessões Plenárias.